A gente nem conseguiu sonhar e está na cara do mundo, pronta para marcar nossa vida, fazer história. Lenda se transmite pela fala, aqui é pela bola, quem sabe faz, quem não sabe só fala. Aqui se rala, aqui se rola muita bola, não tem papo só fato. Transmitimos pela nossa rede, não só a bola na rede, também o jogo jogado, bolado, disputado. Não tem nada de graça, além do barato, que é a graça do jogo. Virar lenda não depende de renda, virar lenda é quem vira o jogo, quem vive a vida jogando e se jogando. É saber mais suor, é sentir mais sacar, é viver mais sobreviver. Não é só um jogo, é o jogo. Do pés da cabeça, da alma ao espírito, armado do time bem armado ao craque animado. As lendas são feitas de vocês, de quem vira a lenda, de quem conta a lenda. Você não assiste ao jogo, você é o jogo, é o jogador, é a própria lenda. Você é o jogo, você é a lenda, você é pés de 2018, onde nascem as lendas. Você é o jogo, você é o jogo de voce que vous foll after all, ou seja lá o jogo, você é o jogo. Você não assiste ao jogo, você pode gastar. Você tem nada de graça. Você tem nada de graça, você tem nada de graça. Você é o jogo que você podeus, você tem nada de graça. Tchau, tchau. 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 aqui eu sempre ganho um dedo, mentira, mas quando eu estou jogando com ele, ele sempre pode sair com um jogador ou então com dois jogadores também. Além da inclusão de tatuagens de todos os jogadores, dos nossos parceiros, também emoções faciais, como você poder fazer a comemoração, você vai ver as emoções faciais dos jogadores não só apenas quando ele comemorar, mas quando ele tiver pra fazer o gol e quando ele fazer o gol e depois ele fazer aquele alívio do gol. Além disso, novas faces pro Brasil, novas caras pro Brasil, como vocês podem ver. Visual totalmente real, até do corredor do estádio e também dos bestiários. E outros modos, que é a instalação aleatória, que é uma coisa que vocês pediram bastante. Também vai estar incluso dentro do PES League, que é uma coisa bem interessante. Nova apresentação visual, como eu disse pra vocês. E tem muito mais pra vir por aí. A gente vai falar mais sobre parcerias, vamos falar sobre a data da web, baixadores, mais LEDs, licença, edição especial e mais sobre o PES League. Agora eu tenho um vídeo pra vocês, que eu vou até sair de cena aqui. Uhul! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. É isso, pessoal. Muito obrigado aí por todos. Aproveitem o evento e é isso aí. Sempre aí. Pés nos une. Muito obrigado a todos. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. O time vai levar a primeira vitória, subindo, passando, faz atrasada ao posto, o capitinho do Gabriel Jesus, que é batida, no Brasil! Gabriel Jesus, abre uma calma, Alberti! Ai, que saudades do Gabriel Jesus! Só isso! O alíno da jogada ofensiva do Brasil, 1 a 0 para o Guilherme! Chupa no segundo! Gabriel Jesus, vai arrumando a bola do Nicolau Neymar, Gabriel Jesus! Mais atras do Caceteiro! Lançamento ali em profundidade, Gabriel Jesus dominou, vai passando lá na esquerda o Marcelo, O governo Gabriel, desagradeado, amigo, forte, cabe o tiro, transporte, o tempo vai pintar o bolacha, imagina o bolacha! O Brasil! O Brasil! O Brasil! Deu pra matar o Mauro Betty do coração, encher de saudades de coraçãozinho! Me lembra o bolacha! O resto pega o Nesse que ele! Não deu pra ver até as cargas do Gabriel Jesus! Tá vendo a vez melhor o PES 2018! 2 a 0 para o Luciano! E aí? É... 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 Não consegue solcar o meu time, eu tenho que ser jogado em palanque! Mas o primeiro problema é bom! É... Estamos no finalzinho do jogo! O Luciano vai tentar pelo menos um golzinho para o outro, mas não passou nem pra perder! É só pra perder! Eu não sei nem que é o modelo do Brasil ainda, amigo! O que faz é o Luciano? Tá bem, Felipe Coutinho! Apica o árbitro firme do jogo! 2 a 0 para o Brasil sobre a Argentina! Intervalo maravilhoso como você destacou o goleiro mais bonito de todos os tempos! Alisson é o goleiro do Brasil! O Alisson é bonito mesmo, Gui Ferro? Vamos pro segundo tempo! Aposto de bola, os goleiros são claros! Oitenta por cento da seleção brasileira, vinte por cento do mundo! Já estamos construindo o tempo em alento! Argentina tentando escapar do vexame aqui o campeão! Aí tentando sair aqui pra direita, o passe pro Messi! Linda jogada, trouxe pro pé esquerdo! Foi pra velha granada, o campeão tinha batida! Bola desvia! Olha isso aí! Olha como ele é lindo! É lindo mesmo, Luciano! Bem bonito, bem bonito! Isso! Bem bonito que tinha essa cara de surpresa! Tem que ter recebido essa bola! Primeira vez que aparece o goleiro do Brasil! E comemorando a defesa! E com o passivo de dança desse passivo! Olha a cobrança do Messi pra dentro da grandinha! De bicicleta! Bora! Boa! E é galera! Deixa eu ver com bicicleta ali! Ó! Abre e clave, lindo balanço. Bateu na canção de meta aí para a seleção brasileira. Esse é forte a defesa argentina e vem de novo a Argentina, hein? Melhor nosso poder com a Argentina, até a gente ganhar. Lá pelo lado esquerdo de Maria. Bateu cansado lá e Marquinhos tirou. Aí o Paulinho, dentro do lançamento novo para o fio, o Paulinho tinha que pegar a bola para o Alistair. Mas o Adair, que o Alistair tinha que ser capetado hoje. Neymar, Jesus, Neymar, de frente para o boleiro, vem a batida, desvindo do Zaneiro, a bola vai fora. E só no perto do Espiritismo é que você pode jogar ainda com o Neymar no campeão. A decorância desse campeão, o Neymar está na bola. Marcelo se escoca pela área, você tem a visão para o outro lado. Lá vem cruzamento, um toque de cabeça. A bola vai para fora. Casemiro aparecia aqui na realidade. Cotaque para o Alistair. Cotaque para o Alistair até a bola. Põe a bola do Alistair. O Pernão é um tópico ao Alistair, mas a Bateu.. É bom qual é que o Alistair faz uma bola, faz um pote. Cotaque para quem está jogando, faz um pote. Cotaque para a bola. Cotaque para o Alistair. E lá vem Jesus Passou como que Você tem potencial, viu Guilherme? Jesus sempre é bom Veio de novo, né? Veio de novo, boa Veio de novo, não 若ve de novo, nunca veio Nunca veio Que fofa, Luciano Como é que você consegue jogar mal com o Messi no campeonato? 30 segundos! O cara não tem que jogar nesse jogo, então eu acho que ele tá com isso! Queijo! Caralho! Cara, esse período já deu nada! E o modo Felipe Melo, legal, Cacelinho! Com responsabilidade! Tem que vir pra cor da bola! Ah, com responsabilidade! Tava na cara de Argentina! É a chance pra Argentina! Palme de perna, mas não tá tão perto assim o senhor! Lá vem o Messi tomando posição! Fala erguida na área! Tira de cara sobre Alves! Olha a sobra! Voltou pro Messi! Alves! Vamos! A jogabilidade do Gabriel! Isso parece que ele tá sendo pegado! Queijo! 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 Queijo no Brasil! Olha o queえ массas! Abra do espaço! Foi pra dentro da área! Feito prafora! E voa o nosso talk! ossESodoro! O Gabriel Jesus, de novo o Jesus, hein? Que fase do Jesus, Monavete. Jogada maravilhosa do Felipe Coutinho, o dele, vencer o sózinho da área, fez 3 a 0. Ele pagou pra ver a imagem, o Messi tá vendo o Gabriel Jesus, hein? Olha o Messi do jogo. O Messi é bonito, mas a bola saiu. Olha o Messi, olha o Messi. 89% da menina. Conseguir na época do Brasil. Daí o Casimiro. Paulinho. Olha o Califórdeno, a última vez o Gabriel Jesus. Parece que tem uns 15, Gabriel. Tem 15, é uma franquia. É sempre ele que gosta. Olha, Gabriel, você sabe que eu gosto de comentários ousados. 24 milhões de jogos, Brasil já ganhou. Olha o negócio, a dileta! Tirou de bicicletas alguém da Argentina. É um circo de som, né, esse? Não ganha de ninguém, mas dá de ciclo. É, por meio, parabéns. Parabéns, Wilson. É, eu tenho que ir pra isso, meu. Vem, Marcelo. Olha o Leymar, vila aqui na esquerda. Olhou lá pro meio da grande área, chegou o Palaiá e ganhou o som. Descanteio. Tá, tipo, vai lá, bate, tiros na Argentina. Só para o Daniel, pode até bater a sua direção. Viu, mete na bola aí, viu? Muito bom, impressionante. Vai terminar o jogo, o Brasil fazendo 3 a 0 na Argentina, 3 a 0 de Gabriel Jesus. Gabriel Argentina deu 9 minutos para dar, que apita lá para o fim do jogo. Gabriel Jesus foi o nome da partida, 3 a 0. Luciano, você está com esse jogo no monopleque aqui na Argentina? Não estou com o monopleque aqui na Argentina, mas estou preciado por ter jogado um campeão mundial de pés. Ele é brasileiro, o Gui Ferrer. O Gui, tem alguma chance Luciano nas próximas partidas do treino? Tem futuro? Tem futuro? Se ele treinar bastante, se empenhar, pode ser um grande vingador. É um cara de pau. O Gui Ferrer, é o seguinte, tem mais novo desafio na área. E é contra o pés. E... ... E aí... Obrigado.